Boa tarde, pessoal que acompanha a página paródia da semana. Estamos aqui, mais uma vez, uma nova live transmitindo aqui ao vivo de Florianópolis, do bairro do Itacorubi, aqui nessa ilha de Santa Catarina, e hoje debatendo um tema polêmico, mais um tema polêmico, não bastassem as polêmicas criadas pelas próprias paródias aqui da nossa página, a gente também fica polemizando em torno da produção musical popular brasileira, da canção popular brasileira, que afinal de contas é a matéria-prima da qual nós fazemos as paródias enquanto um meta-texto, uma meta-linguagem. E isso tudo não é gratuito, isso tudo está relacionado muitas vezes com um acúmulo de pesquisa que a gente fez sobre esse assunto, a história da música popular no mundo, a história da música popular brasileira, dos seus regionalismos, e principalmente o modo como questões sociais e políticas aparecem de uma forma satírica ou não, na reflexão desses poetas, desses compositores, desses intérpretes que cantam a respeito da vida do povo e dos problemas que envolvem a vida humana e sua dimensão política, econômica e social. Então, nesse sentido, a gente debateu semana passada com o professor Manuel Dorado Bastos a respeito do Caetano Veloso, o tropicalismo e a música engajada no Brasil, os problemas que envolvem têm essa relação entre música e movimentos sociais. E hoje nós estamos aqui com o professor Jefferson Silveira Dantas, que é nosso amigo, nosso também professor, também músico e também compositor, e que se dedica, como nós, à docência universitária, mas que tem esse acúmulo, esse interesse e essa pesquisa no âmbito da história e, principalmente, da produção literária relacionada com o cantor e compositor Vitor Ramil, no Rio Grande do Sul, e também com a obra do Raul Seixas, que, inclusive, foi tema da paródia de ontem, sobre o Al Capone e a relação com o Steve Bannon. Ontem eu lancei, na verdade, duas paródias ao mesmo tempo, a outra era o mestre de sala do Karl Marx, e acabou as duas indo juntas e um pouco dividindo o público, não sei. Mas, de qualquer maneira, nós, o Jefferson também, ele participou já aqui do nosso programa em algumas paródias no ano passado, do duelo Boulos e Ciro Gomes, e mais recentemente também a gente fez uma paródia em cima do Raul Seixas, pastor-ministro e a educação impossível, uma retomada já da fase do Raul do Marcelo Nova, que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Então, boa tarde, Jefferson, é um prazer receber você aqui na nossa página para conversar sobre esses dois autores tão criativos e tão diferentes e que têm várias proximidades também. É um prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos e a todas que acompanham o programa Paródia da Semana. É uma honra poder conversar contigo. A gente está precisando mesmo falar de música, falar de arte nesse país, e com dois grandes músicos, grandes artistas, cada um na sua especificidade, Raul Seixas e Vítor Ramir. São dois artistas que fazem parte da minha própria referência musical, desde a década de 80, ainda criança, numa cidade chamada Bargela, do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Então, vamos lá, vamos conversar bastante sobre isso hoje. Beleza, Jefferson. Eu sou de Curitiba, sou um falso gaúcho, como uma vez já me acusaram. Lá em Porto Alegre, morei em Porto Alegre quatro anos, durante o meu doutorado. Conheci mais a obra do Vítor Ramir lá mesmo. Não tinha um grande conhecimento em Curitiba, já tinha ouvido falar de algumas questões. Eu fui para Porto Alegre em 2000. O disco do Vítor Ramir, A Estética do Frio, Ramir Longa, é de 97, se não me engano. Então, já tinha em Porto Alegre um impacto, um resultado dessa reflexão, desse pensamento. Mas, para começar a nossa prosa, então, tropicalismo, pós-tropicalismo e sub-tropicalismo. Essa foi uma provocação que eu fiz contigo, na medida em que o tropicalismo, pelo menos no modo como ele foi formulado pelo Caidano Veloso, e que ele discute no livro Verdade Tropical, é um movimento musical que, a rigor, teria surgido com ele e o Gilberto Gil, na Bahia, o grupo em Salvador, que se reunia lá com o Glauber Rocha. E desse grupo, na época da universidade, teve uma efervescência muito grande em Salvador, nesse contexto, o reitor da universidade fomentava cineclubes e tal, né? A literatura, com o João Ubaldo. E o Raul Seixas não fazia parte desse grupo aqui em Salvador. Ele tinha a banda de rock dele, o Raul Zito e seus Panteras. E o Caetano Veloso, a respeito disso, ele diz que Raul sabia de nós tanto quanto nós dele, possivelmente mais. E se suas queixas quanto à nossa atitude esnobe eram fundamentadas e justificadas, ele próprio deixava ressurgir nessas reminiscências o tom agressivamente irreverente com que ele e sua turma se referiam à turma da bossa nova, né? A turma do Caetano e da bossa nova no começo dos anos 60, em Salvador. Isso tinha o poder de nos aproximar ainda mais. Nós éramos os inventores do tropicalismo. E o tropicalismo tinha trazido o rock and roll para o convívio de coisas respeitáveis. nesse sentido aqui que ele diz que o Raul Seixas foi... o tropicalismo foi decisivo para que o Raul Seixas pusesse em prática suas ideias e pusesse suas ideias no mercado. Isso é uma coisa muito importante para a proposta tropicalista colocar no mercado. Ele nos era grato por isso. E quando externava sua violência em relação à poesia rala e à música docemente presunçosa cultivada pelos que então eram citados sob a sigla MPB, ele contava com nossa adesão entusiasmada. Nós já tínhamos, e ele sabia, voltado nossas baterias contra o que havia de tudo tudo isso em nós mesmos. Ou seja, quase como se o Caetano quisesse exorcizar aquela tradição da bossa nova da MPB e incorporar uma coisa que, no caso, foi aqui em São Paulo. Ou seja, quando o Caetano sai de São Paulo, vem para o Rio de Janeiro e passa a participar dos festivais da Record, que ele traz os grupos de rock. Primeiro os beatboys, depois os mutantes, para fazer essa experiência de mistura de ritmos ligados ao folclore, ligados ao pop rock, ligados à música erudita mesmo, com o Rogério Duprá, que a gente falou aqui na semana passada, Júlio Midalho, maestros, ou seja, folclore popular, popular, no caso, pop, publicitário da indústria de massas, junto com o erudito e o folclore. Tudo isso dentro de uma mesma mistura. E o Raul Seixas, no caso, fazia rock and roll, com a banda Raul Zito e Seus Panteras, e vai depois fazer outras fusões. E nesse sentido a gente pergunta, ele é um pós-tropicalista, como normalmente são chamados os novos baianos, a turma que segue a linha evolutiva proposta pelo Caetano Veloso, a linha evolutiva da MPB, vindo do samba, passando pela bossa nova, modernizando os acordes, modernizando as cadências e chegando nessa mistura com o eletroeletrônico, ou então, como nesse outro livro aqui, do Célio Albuquerque, em 1973, o ano que revolucionou a música, a MPB, que reinventou a MPB, tem um texto aqui sobre o Kring Rá Bandolo, do Raul Seixas, que é um disco fundamental, escrito pelo Silvio Essinger, e aí ele vai dizer que não, que na verdade o problema do Raul Seixas, ele fala o seguinte, o eterno maluco beleza, para uma geração mais nova, o Pluck Pluck Tzum, que um dia ainda seria embalado junto com outros chicletes Pluck, Raul era um mistério, peça que não se encaixava um nó na linha evolutiva da música popular brasileira, ou seja, que não se enquadra nem como tropicalista, nem como pós-tropicalista, nem como MPB, mas que, no geral, entra nesse rótulo de pós-tropicalismo junto com a Rita Lee na sua fase solo, depois da separação dos mutantes, junto com novos baianos, nessa leva entra até o Clube da Esquina, às vezes ao Seu Valença e Geraldo Azevedo, toda essa produção da primeira metade dos anos 70, no qual também estoura o Raul Seixas. Então eu passo a bola para você, fica bem à vontade para entrar nessa discussão com as suas armas, já que eu coloquei aqui as armas de algumas pessoas que não são as minhas e eu estou aqui só para provocar de novo. Então, Rafa, eu acho que quando a gente fala de Raul Seixas, a gente não pode tratar a obra do Raul como uma coisa única. E os rótulos, os rótulos são muito complicados, porque a gente acaba jogando muito no artista uma única identidade. No caso do Raul, eu acho que o Raul, depois de eu falar um pouco do Vitor Ramil, mas diferente do Vitor, o Raul mesmo se considerava muitas vezes uma personagem. Ele bebeu em várias pontes. O Raul morava perto da Embaixada Americana, na Bahia, em Salvador, e ele, desde muito cedo, o que chamou muito a atenção do Raul foi o rock and roll. Então, o rock and roll dos anos 50, o rock and roll do Elvis, já nos anos 60, os Beatles. Então, sempre para ele foi muito mais forte a questão do rock and roll. No que se refere a essa disputa entre o tropicalismo ou a bossa nova, a própria Jovem Guarda, as músicas de protesto, que é essa época que vai dos anos 60, aos anos 70, do século XX, essa discussão que aparece muito no Brasil, a gente percebe também que o Raul responde muito a partir das suas próprias canções, das suas próprias composições. A canção As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Tor, que, inclusive, é o único livro escrito pelo Raul Seixas, ele escreveu um único livro, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Tor, que foi publicada pela Shogun Art, que era do Paulo Coelho. Ele publica esse livro. É uma canção que você deve conhecer muito bem, Rafael, que lhe diz exatamente, acredite que não tem nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. E nos shows ao vivo do Raul, quando ele falava isso, ele se deitava, literalmente, no palco, pegava a guitarra e começava a fazer um som de bossa nova, botando um monte de nota que ele não conseguia fazer direito, para dizer assim, isso aqui não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu penso. E aí ele saia, ele ficava em pré no palco e soltava lá um acorde mais rock and roll. Então, o Raul brincava muito com isso. Ao mesmo tempo, a gente não pode negar, Rafael, que havia um grande coleguismo entre os baianos, o Caetano, o próprio Gilberto Gil, Bethânia, e o Raul se dava muito bem, o Bethânia gravou, o Raul Seixas, o Caetano gravou, o Raul Seixas, em um disco do Raul, o Gilberto Gil também tocou com o Raul Seixas. Então, eles tinham uma relação muito amistosa. Mas sempre, no meu entendimento, sempre a grande energia do Raul estava no rock and roll. Ele foi banda de apoio do Jerry Adriani, quando o Jerry Adriani ia fazer shows em Salvador. Também foi banda de apoio do Roberto Carlos. Então, a proximidade do Raul mesmo, naquele momento, com o Jovem Guarda, Raulzitos Panterda, aquilo que a gente está vendo aqui agora, as imagens representadas aqui, lembra muito a estética dos Beatles e as canções. O primeiro disco do Raul, esse disco é de 65, mostra muito bem essa influência forte dos Beatles já na obra do Raul. E depois, claro, depois, já no ano 70, o Raul, com outras referências, com outras coisas que ele vinha lendo e conhecendo, ele começa a ter uma personalidade musical, uma identidade, que fez dele, e par de Raul Seixas, único. E, para fechar, então, essa primeira contribuição aqui, Rafael, também dizer é que o Raul, e aí já pensando um pouco mais adiante na nossa conversa, idêntico a Vítor Ramil, a questão regional muito forte para o Raul, muito cara para o Raul Seixas. Então, ele dizia o seguinte, eu não queria ser cantor, eu queria ser escritor, que nem Jorge Amado, mas já que eu não consegui passar as minhas ideias através da literatura, fui para a música. E, a partir da música, ele conheceu o baião de Luiz Gonzaga, ele conheceu os cancioneiros regionais. Raul gravou o próprio pai, Raul Varela, ele gravou uma música do pai, que era uma moda do caipira. Então, o Raul, ele também pegou muita coisa do interior do Nordeste e trouxe para suas canções. Ele pegou a branca, transformou em rock, ou seja, ele tinha muito essa coisa do baião, essa fusão do baião com o rock and roll. Então, é interessante pensar Raul Seixas, não apenas uma única maneira, ele é essa metamorfose ambulante como ele mesmo dizia. Então, daí, Jeff, mudando um pouco de contexto, nessa questão entra a provocação a respeito do subtropicalismo do Vitor Ramil, porque o Vitor Ramil é um sujeito que é de outra geração, em relação ao Seixas, começa o seu trabalho, creio que uns 10 anos depois, e ele vem de Pelotas do Rio Grande do Sul e na Estética do Frio ele diz que o seu trabalho profissional foi todo no Rio de Janeiro até aquele momento. e, nesse sentido, o fato de ser irmão da dupla Cleiton e Kledir, que fez o seu trabalho e sucesso a partir de Porto Alegre, no contexto dos anos 80, mas que já vinha desde os anos 70 trabalhando com o grupo Almôndegas, que, por sua vez, também é considerado por muitos como pós-tropicalista desse rock rural, como Zé Rodrigues e Guarabira dentro daquele tipo de levada. E o que temos em relação às interfaces que existem ou podem existir entre Caetano Veloso e Vitor Ramil no sentido de uma formulação a respeito de como deve ser a produção musical brasileira. Pensei aqui nesse trecho fundamental do livro do Vitor Ramil, A Estética do Frio, que, em certa medida, situa esse outro Brasil, o Sul, frio, o Sul, que não é tropical, que é subtropical, por isso a provocação, o subtropicalismo, que, ao mesmo tempo, seria um tropicalismo inferior, digamos assim, ao tropicalismo ou uma subderivação do tropicalismo. O frio, fenômeno natural, está escrito ali, sempre presente na pauta da mídia nacional e, ao mesmo tempo, metáfora capaz de falar de nós de forma abrangente e definidora, simboliza o Rio Grande do Sul e é simbolizado por ele. isso a partir de uma reportagem da Globo a respeito do frio no Rio Grande do Sul que, no livro, motivou a esse tipo de reflexão artística, digamos assim, de um gaúcho fora do seu contexto, no calor do Rio Grande do Sul, vendo as pessoas passando frio e tomando chimarrão no sul do Brasil e aquilo sendo transmitido como exótico por parte da mídia do eixo, no caso, Rio-São Paulo. Precisamos, ele diz lá, de uma estética do frio. Pensei, havia uma estética que parecia mesmo unificar os brasileiros, uma estética para a qual nós do extremo sul contribuímos minimamente. Havia uma ideia de corrente de brasilidade que dizia muito pouco, nunca o fundamental de nós. sentíamos os mais diferentes em um país feito de diferenças. Mas como éramos? E aí que ele vai, agora eu me perdi aqui, fui para outra página, que ele vai falar da figura do gaúcho e a citação do Jorge Luiz Borges no sentido de que a arte deve ser um reflexo da própria essência. nesse sentido, como se pensar brasileiro fazendo parte de um contexto que envolve aqui os países do Rio da Prata, Uruguai, Argentina, toda a província de correntes. Há quem diga que o contexto platino envolve inclusive o Paraguai, o Mato Grosso do Sul, o interior do Paraná e de Santa Catarina, toda essa região que historicamente conformou as missões baranijas, ruíticas e uma cultura campeira, tudo isso dentro de uma ideia de uma ancestralidade que ao mesmo tempo se choca com um outro aspecto que é levado em conta pelo Vitor Ramil, é usado inclusive, que é a grande migração, sobretudo, de italianos e alemães para o Rio Grande do Sul e que isso também teria dado um caráter diferente regional em relação a esse nacional que seria o Brasil que no contexto dos anos 60 fazia apologia da miscigenação Viva Mata, Viva Mulata, é uma frase da música Tropicália do Caetano Veloso e que inclusive foi polêmica, censurada no Carnaval em função da palavra ter sido proscrita por um setor do movimento negro mas que estava relacionada com uma ideia de brasilidade que remonta aos anos 30 e aí o nacional e o popular na música brasileira esse livro do Enerskeff do José Miguel Wisnik onde eles vão discutir esse projeto lá do Mário de Andrade do Vila Lobos e mais amplamente do próprio samba usado pelo Getúlio Vargas como uma forma de escamotear as diferenças nacionais e a própria questão do preconceito e unificar dentro de um mito fundador digamos assim esse da democracia racial no contexto dos anos 30 uma ideia de Brasil e de brasileiro a ser exaltado pelo samba e que o Caetano Veloso na verdade já está fazendo em Tropicália mais uma paródia dessa ideia moral e cívica de nacionalidade brasileira lá do Estado Novo dos anos 30 no contexto da ditadura militar onde isso ressurge com força o conservadorismo resgata esse moralismo cívico militar das escolas e acho que isso até apresenta interfaces com os dias de hoje mas no caso do Vitor Ramil esse projeto estético ideológico de um Rio Grande do Sul que seja autêntico e ao mesmo tempo que seja moderno assumindo a milonga dentro de uma argumentação que envolve vários itens da melancolia do frio e de outras características que seriam distintivas e que portanto pediriam uma música um tipo de música um tipo de mercadoria digamos assim musical que atendesse a esse tipo de necessidade então como que você entende essa provocação do tropicalismo do subtropicalismo e o modo como o Vitor se situa eu acho assim Rafael que a questão da identidade inclusive no próprio ensaio a estética do frio que o Vitor Ramil apresenta na Suíça em Genebra que é uma verdade é uma palestra que ele faz lá no início dos anos 2000 ele procura dizer que ele não está ali buscando uma identidade sul-brasileira ou mesmo querendo impor uma ideia a partir daquilo que ele chama da estética do frio mas ele nesse ensaio ele procura dizer das grandes diferenças regionais que nós temos no país que não permitem a questão da homogeneização cultural então acho que isso é um ponto importante no ensaio a estética do frio do Vitor Ramil você colocou no início a própria dificuldade o Vitor ele faz o primeiro disco dele Estrela Estrela de 81 ele é apenas com 18 anos de idade então é uma primeira experiência artística musical do Vitor em que ele já traz tendo trazer elementos do regionalismo muito influenciado pelos irmãos evidentemente pelos almôndegas pela questão do rock rural então ele já procura trazer já tem alguns elementos ali no Vitor da milonga da proximidade com os países do Prato Uruguai e Argentina com aquilo que ele já vinha lendo o próprio Borges e a literatura uruguai e argentina sul-americana então o Vitor são com essas referências que ele vai constituindo construindo a sua própria obra poética e literária e musical porque também o Vitor ele escreve ele tem quatro livros publicados o primeiro dele muito jovem chamado Pecote depois ele vai escrever a própria estética do trio e Satolepe que é o panagrama de Pelotas que também é uma cidade que ele cria a partir da sua própria estética daquilo que tem a ver com pão que tem a ver com planície que tem a ver com a coisa do território que é bem típico e tem o próprio da obra musical do Vitor Ramil e por fim o último livro dele que chama-se A Primavera da Interrogação o último livro que ele publicou então assim quando ele vai para o Rio de Janeiro e aí você traz isso na da estética do frio ele se depara com algo que não diz respeito à própria identidade ele está na sala assistindo o Jornal Nacional da TV Globo e de repente ele está se falando de um carnaval fora de época na Bahia e daqui a pouco mostram cenas do Rio Grande do Sul geada, neve e ele se dá conta que aquilo o Rio de Janeiro não diz respeito a ele aquilo não não consegue aproximá-lo da sua própria da sua própria obra da sua própria estética então a volta do Vitor para Pelotas para o Rio Grande do Sul tem a ver também com a ideia de que ele é mais forte poeticamente ele é mais forte musicalmente ele é mais forte como artista é mais intenso a partir do emblema da paisagem do emblema do território então ali que ele se constitui como artista um Vitor diferentemente de um Raul Seixas um mais tímido mais melancólico mas nem por isso deixou de criar uma personagem chamada Barão de Satolepe que não por acaso lembra um pouco aqueles personagens medievais um corcunda então ele ele traz um pouco essa estética mais um sujeito mais frio mais melancólico mais distante e meio randrinza e aí ele vai meio ele consegue mais assim dessa maneira dialogar com o seu público nunca foi fácil para o Vitor Ramiro essa relação do palco e com o seu público porque ele é um criador do que propriamente um performático diferentemente de Raul Seixas então o Vitor ele começa então a expor mais essas ideias através da literatura e da escrita essa provocação que você nos traz aqui de uma estética subtropical que a gente pode chamar de uma estética do frio no meu entendimento eu acho que é uma constatação que o Vitor chega e não só ele você pode pegar até os próprios artistas uruguais argentinos como o Drexler que também é um artista que trabalha já trabalhou com o Vitor Ramiro e isso é uma coisa que une os artistas sul-americanos que trabalham com essa linguagem mais da milonga e propriamente se identificam com esse território que especialmente nessa época do ano tem muito a ver com a própria criação poética com a melancolia então isso é muito comum na obra do Vitor e um Vitor que recentemente revisita milongas mais tradicionais que se aproxima também de outras vozes sul-americanas ou latino-americanas então é muito interessante como ele vem trazendo isso diferente dos seus irmãos que ficaram realmente se constituem mais na música popular brasileira e o Vitor ele trafega pela canção nativa pela milonga e também pela MTV e até mesmo pelo pop rock eu acho que são várias referências que o Vitor tem que ele também traduz da sua maneira não sei se eu te respondi não sei se eu consegui trazer alguns elementos para a gente poder entender melhor a própria obra do Vitor esse livro aqui Rafael do Luiz Rubira que é um professor de filosofia lá da UFPL chama-se Nascer Leva Tempo ele tenta trazer essa poética do Vitor Ramil a partir dessa identidade que começa lá com um menino de 18 anos em Estrela a Estrela que para quem conhece a obra do Vitor Ramil o primeiro disco dele que ele lança em 81 ele procura e busca uma música épica o Vitor é muito épico tanto é que a própria impostação de voz dele nas canções ele procura buscar a grande referência dele musical que é o medo do nascimento e olha só para onde que a gente vai Milton Nascimento o clube da esquina um outro movimento importante na música popular brasileira então o Vitor sempre teve como referência de cantor de alguém que ele quisesse aproximar vocalmente Milton Nascimento então não foi nem buscou nem isso nos irmãos embora tenha muita influência do clube mas ele vai buscar lá no Milton e recentemente eles puderam cantar juntos o Vitor com o Milton Nascimento é muito interessante como cada um se encontra nessa jornada musical é eu acho que é interessante até porque não é esse tipo de voz não é esse tipo de entonação que é a característica daquilo que no caso desse livro aqui do Luiz Augusto Fischer com o Carlos Augusto Bonifácio Leite até o meu amigo Demetrio Xavier que já esteve conosco aqui na Paródia da Semana também publicou sobre o Atahualpa e o Punk um capítulo nesse livro e aí a gente tem até um capítulo do Álvaro Sante sobre a Califórnia da Canção Nativa né que foi um marco nos anos 70 nesse contexto da ditadura militar no Rio Grande do Sul né aonde agora eu não me recordo qual cidade que era realizada a Califórnia né mas era um festival Uruguaiana né a cidade fundada pelos farrapos na fronteira aqui da do Uruguai com o o Rio Grande do Sul e a Argentina também se eu não me engano né enfim de qualquer maneira esse festival ele estabeleceu determinados critérios de uma música chamada nativista né uma música que cultivava o modo as tradições de um Rio Grande do Sul que estavam cada vez mais sendo destruídas pelo avanço da modernização da produção agrícola né naquele contexto o lugar desse desse gaúcho mítico montado a cavalo e o o tipo de de canto né então instrumental com violão com gaita e a impostação aquela impostação é mais é quase que que operística né em certo sentido é uma impostação exagerada da voz principalmente a voz masculina né a voz do desse campeiro desse desse canto campeiro enquanto que a proposta do Vitor Ramil me parece mais um canto mais natural às vezes mais até lírico né no caso do 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 Milton Nascimento embora você ressaltou muito bem o caráter épico de várias das composições do Vitor Ramil no sentido de se relacionar com personagens históricos reais ou ficcionais e uma uma dramaticidade dessa dessa canção Manuel Flores vai morrer isso é moeda corrente ou seja uma música que fala de um tempo onde havia pena de morte né no contexto do Pampa entre outras coisas né então o problema de você falar em modernização da da música sul rio-grandense no contexto em que você tem por um lado esse tipo de proposta da Califórnia da canção nativa e por outro lado o surgimento de um rock pop em Porto Alegre que envolveu inclusive bandas de punk rock envolveu bandas que tiveram expressão nacional como engenheiros do Havaí e nenhum de nós e o Vitor Ramil ele está dentro dessa dessa geração assim como outros compositores que também flertam com esse pop rock em outros contextos como é o caso do Rio de Janeiro com o Paulinho Mosca ou aqui em Recife com o Lenine né inclusive vão fazer show juntos no contexto dos anos 70 colocando essa diversidade do Brasil em relação ao pop rock que é feito no eixo Rio e São Paulo e que em tese não atenderia a essa diversidade por outro lado né já retomando digamos assim a nossa a nossa discussão isso se dá em grande parte numa uma denúncia da disputa das relações de mercado né que é porque que se há demanda se há público para esse tipo de música porque que não há espaço né para esses compositores que estão fazendo um trabalho relevante um trabalho interessante e aí que entramos nesse segundo tópico entre a censura e as imposições no mercado dos compositores fora do eixo Rio Sampa Brasília já nesse contexto aqui do rock nacional dos anos 80 com Legião Urbana Capital Inicial Plebe Hood várias bandas que surgiram em Brasília essa triangulação com São Paulo Rio de Janeiro na indústria fonográfica e no caso tanto o Raul Seixas em Salvador né que faz um rock que quer ser rock né em primeiro lugar Raul falava inglês fluentemente né e conseguiu os discos de rock com o pessoal dos Estados Unidos aqui no Porto de Salvador enquanto que o Vitor Ramil ele também está fora desse eixo né e procurando fazer um trabalho que faça sentido que fale de um outro Brasil de uma outra região do Brasil e que também se pretende digamos assim moderno ou melhor contemporâneo em relação às misturas que o ambiente sonoro promove em relação àquilo que é do passado e aquilo que é o som do nosso tempo seria mais ou menos essa questão bom e aí esses dois compositores a sua a sua forma marginalizados de um mercado que prioriza outro tipo de produção cultural como é que você vê essa relação de fato né Rafael vamos começar então pelo Vitor depois eu vou para o Raul no que tange a obra do Vitor Ramil ele mesmo acaba se dando conta de que se ele continuasse no Rio de Janeiro ele teria que cedo ou tarde se comprometer com aquilo que a indústria panográfica a indústria cultural queria fazer por ele em termos musicais ele tinha bons músicos trabalhando com ele ele tinha uma indústria por trás havia a influência dos irmãos mas não tinha de fato para o Vitor faltava para ele aquilo que era mais caro mais importante que além da autoria era expressar o que era mais importante para ele que era aquela estética que nós já comentamos no bloco anterior então eu acho que o Vitor nos anos 80 nessa transição dos anos 80 para os anos 90 quando é criado o seu o Satolep ele começa também a buscar apoio para poder lançar o disco dele através do crowdfunding que é uma maneira de financiamento coletivo então ele vai buscando outras alternativas para fugir um pouco dessa da indústria pornográfica daquele que já estava consagrado em termos de quem é que grava quem para você ser famoso tem que gravar no Rio que era a grande na época nos anos 80 foi a grande crítica que se fizer que se fez no Rio Grande do Sul a diz Regina que ela sai do Rio Grande do Sul para fazer sucesso no Rio porque ela não seria suficientemente garruxa porque ela tem que fazer sucesso no Rio que não é uma inverdade também porque também não era só isso que é visto para o Rio Grande do Sul no caso o Vitor é um pouco diferente ele vai buscar uma nova linguagem vai buscar uma forma diferente de se comunicar com o seu público e olha que interessante Rafael que nos últimos tempos nos últimos anos principalmente o Vitor tem dialogado muito com o Nordeste brasileiro ele já gravou com Chico César já gravou com José Cabaleiro Chico César fez um show inteiro em homenagem a Vitor Ramil recentemente então há esse diálogo essa relação muito importante que o Vitor estabelece com outras regiões do país tentando claro não ser refém do mercado embora precise do público mas não sendo refém do mercado esse disco que se apresenta aqui na tela a Bessa foi a primeira experiência que o Vitor tem então de fazer um lançamento com poucas unidades é um disco raro hoje na psicografia do Vitor Ramil muito difícil conseguir esse disco o meu entendimento aqui da obra musical do Vitor a obra que eu gosto de quase praticamente toda a obra do Vitor evidentemente sou fã do Vitor mas tão bom que pra mim é uma obra muito interessante do ponto de vista mesmo daquilo que ele sintetiza como artista Raul Seixas diferentemente do Vitor no primeiro momento claro bateu muita cara na porta ele mesmo diz uma música chamada Ouro de Tono que passou fome na cidade maravilhosa teve que voltar pra Bahia não conseguia gravar então foi o Gerri Adriani que novamente deu a mão estendeu a mão pro Raul então ele vai se tornar produtor musical na CDF pra ele poder começar a fazer as coisas que ele queria de fato fazer que era compor que era cantar que era se apresentar ele vai começar de uma maneira diferente como produtor musical então e aí me parece que uma grande obra e aí a gente tá falando de paródia o Raul o primeiro disco dele que é um disco que foi retirada das prateleiras na época porque ele grava sem autorização direta do dono da CDF que é o a Sociedade da Ordem Gran Cavernista apresenta a sessão da CDF que é um disco muito interessante que ele brinca com as vinhetas ele faz misturas ele grava até Descarga de Banheiro ele e junta gente como Sérgio Sampaio Lílian Batucada Edith Tarr que eram músicos também muito interessantes naquele momento histórico do Brasil Sérgio Sampaio um grande poeta urbano então o Raul já tá ali batendo de frente contra a ditadura na própria estética que ele apresenta e evidentemente que isso levou o Raul a um outro patamar eu acho que o Raul dos anos 1970 é um Raul muito criativo é um Raul que a todo momento ele tava junto com o Paulo Pei vamos falar que foi a grande união de composição Paulo Pei e Raul eram muito criativos naquele momento então ele lança coisas muito fundamentais do ponto de vista mesmo da sua obra então em 73 74 até meados de 76 77 eu acho que o Raul foi o momento que o Raul teve a sua obra de maneira marcante onde ele cria de maneira muito forte e claro mas eu acho assim Rafael eu acho que é um Raul muito conhecido pela mídia o primeiro clipe colorido da TV brasileira é do Raul é Guita Guita primeiro em 74 TV Globo é um primeiro fantástico primeiro clipe o Raul ele tinha um domínio da mídia impressionante naquele momento então ele conhecia muito bem o Triscado era produtor e produziu muita gente eu acho que esse livro aqui do J.B. Medeiros vai trazer muitos elementos pra quem quiser conhecer não diga que a canção está perdida é um livro recente que o J.B. Medeiros acabou de lançar ele conta que o Raul tinha um grande conhecimento do mercado o Raul era um conhecedor do mercado ele sabia aquilo que podia estourar aquilo que dava certo aquilo que ia funcionar e claro que pra ele mesmo ele sabia o que era importante ele mesmo dizia o mercado a indústria pornográfica sabia que eu tinha facilidade com as palavras que eu tinha facilidade do domínio do métier então ele ia e conquistava facilmente público e mídia então o Raul tinha um grande conhecimento vamos falar assim do mercado e eu acho que aí há uma diferença em relação ao Vitor porque o Vitor ele buscou um público buscou uma outra uma outra espécie mas o Raul não o Raul era com tudo você acabou de mostrar a imagem do dele na TV ele brincava com efeitos o Juarez Machado acabava ilustrando os clipes do Raul Seixas é impressionante o quanto o Raul ele teve uma inserção midiática na década de 1970 no Brasil claro incomodava um pouco a ditadura incomodava incomodava os generais os shows ao vivo ele fazia muito isso por exemplo já na década de 80 quando o Raul aí sim já estava esquecido pela indústria pornográfica ninguém mais queria gravar o Raul teve problemas com álcool com drogas e então quando o Raul volta a aparecer na mídia ele volta em 83 em 1983 com Prud de Platizum que era um programa infantil da TV Globo dirigido pelo Augusto Seder Vanucci e então ele aparece naquele clip naquele programa musical e aí bom Carimbador Maluco ah que legal música infantil mas ali é Raul de novo porque o Raul com Carimbador Maluco ele está fazendo a crítica técnica à burocracia da ditadura militar ele está usando um texto do Pierre Trudon na canção Carimbador Maluco então não tem nada de infantil ali é o Raul novamente debochando é o Raul se divertendo é o Raul sendo o Raul então é interessante como mesmo num programa aparentemente voltado ao público infantil o Raul dava o seu recado sempre muito subversivo e a TV Globo tentou fazer o Punt de Platizum 2 com ele seria uma sequência mas o Raul fez um show ao vivo em que ele detonou com a Rede Globo dizendo que a Globo não interessava que a Globo então aí evidente que ele não ele era um sujeito muito rebelde ele escorregadio não ia ficar a ver sendo um monstro siste como ele dizia um monstro do sistema é então aí realmente quem quem cair em desgraça na Rede Globo vai vai ser apagado do processo a não ser depois de morto daí pode ser rei morto rei posto né como tem esse ditado popular aí pode ser apropriado aí vira uma mercadoria aí se negocia uma família as coisas se modificam mas eu queria te fazer essa provocação aqui como eu te falei inspirado no Godard vamos inverter os termos do debate né se a gente usasse as categorias tradicionalmente utilizadas para compreender esses dois cantores compositores da da música brasileira o Raul Seixas é como eu falei né já já teve quatro canções do Raul que eu usei para fazer paródia né que já já tem um aspecto parodístico parodístico até essa última ontem do Al Capone com Steve Beno é paródia pronta né ou seja é agora parece que voltou né estou visualizando aqui então essa questão né já tinha usado os números aquele baião meus amigos essa noite eu tive uma alucinação sonhei com um monte de número invadindo o meu sertão e tentar coincidência que eu fiz essa canção é uma música que vai falar dos números um de cada número e eu usei para falar da nossa regulamentação da profissão do historiador veja só né fiquei tão contente que eu fiz essa canção embora eu acho que chegou um pouco tarde a nossa regulamentação já tinha usado eu nasci há 10 mil anos atrás né no caso há 50 anos atrás foi a retomada da paródia da semana neste ano e também tinha usado acho que uma outra música do Raul anteriormente não me lembro agora em detalhe mas enfim são canções de caráter parodístico o próprio Raul Seixas também foi acusado de plágio a música eu nasci há 10 mil anos atrás que eu acabei de mencionar aqui a quem atribua a Elvis Presley uma versão original em inglês que seria em tudo análoga a que apareceu eu acho que a letra do Paulo Coelho me corrija se eu estiver enganado mas enfim tudo isso para falar desse caráter satírico e parodístico da música do Raul Seixas muito irônico muito debochado muito irreverente como mencionou o Caetano Veloso e por outro lado o Vitor Ramil que é um compositor que me parece que sempre procurou ser reconhecido seriamente tão sério que assim como Chico Buarque em função do palco não ser um ambiente natural do ponto de vista de um artista que se entende como performático acima de tudo mas como um cantautor como se fala aqui no ambiente hispano-americano um cantautor ou seja alguém que tem ideias e que canta para expressar verbalmente essas ideias e o livro no caso assim como Chico Buarque também pode ser um suporte para transmitir essas ideias e verbalmente fica bonito entonado pela voz humana o poema declamado o canto que atribui sentimento e conotação às palavras essa seria a ideia da canção popular enquanto suporte desse texto um suporte emotivo desse texto mas que o Vitor Ramil ele procurou além de produzir ele procurou teorizar e criar uma plataforma de trabalho se não uma fórmula mágica para tudo que surgiria depois como muitas vezes o tropicalismo do Caetano Veloso é colocado ou seja essa é a fórmula é por aqui o caminho é isso que devemos fazer esta é a linha evolutiva o Vitor Ramil ele está propondo uma plataforma estética para ele seja da onde vem a verdade da música que ele faz em relação a sua educação a sua formação aos sons que ele ouvia na infância aquilo que o conformou enquanto um artista me parece que tem a ver com isso mas ao mesmo tempo invertendo os termos no debate eu posso dizer que há uma proposta estético-política do Raul Seixas e que o Vitor Ramil também realiza em certo sentido uma paródia da Milonga no sentido mais amplo uma releitura uma apropriação com vibrações de significações em diversos contextos aí são categorias analíticas como é que você poderia fazer essa comparação Jaferson eu não chamaria propriamente Rafael de uma de uma de uma comparação eu acho que nós temos uma uma o Raul Seixas ele ele de fato né ele não não tinha nenhum problema ele mesmo dizia ah não eu meti a mão eu peguei aquela música lá e botei na minha letra enfim você fala do eu eu nasci há 10 mil anos atrás é de fato essa música já existia é é é domínio público se eu não me engano mas a letra não a música sim parece que sim ou a música a letra não vou lembrar e foi gravada por ter o Elvis e basicamente o que o o Paulo Coelho fez foi apenas fazer uma tradução né daquilo que o que o Elvis tinha gravado mas não só isso né o Raul plagiou coisas dos Beatles né e outras canções americanas dos anos 50 dos anos 60 então acho que que isso já está o próprio J.B. Medeiros no livro que eu acabei de apresentar aqui ele vai dizer da da do plágio né do Raul e que ele nunca combateu ele dizia não fiz isso mesmo enfim plageei né então eu acho que que o Raul é pela própria pela própria maneira como ele se comportava diante do mundo né eu acho que ele que ele que ele fazia disso até né o Raul parodista né ele 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 plagiava brincava ele mesmo se auto plagiava enfim ele era isso mesmo acho que tinha essa brincadeira é no ponto de vista do 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 eu acho que o do 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 ele ele também ele faz uma uma tradução não mas ele ele ressignifica milonga né a ponto da gente falar que o Victor é um milongueiro urbano porque ele ele tem uma uma referência muito forte do nativismo do tradicionalismo embora ele não seja um tradicionalismo ele tem uma referência forte na estética do rio ele vai dizer que essa figura do gaucho ou do gaúcho né de uma de uma de uma estereotipada não corresponde ao que ele entende ser a a totalidade do Rio Grande do Sul dos países do Prato né então ele pega o que já há né a milonga uma coisa muito forte uma uma forma de cantar uma forma de compor né e ele tem ele traz elementos da urbanidade então a a milonga acaba compondo com o o universo da referência das referências literárias do Victor uma 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 tradução daquela milonga mais tradicionalista então acho que o que o Victor a originalidade do Victor está na no processo de ressignificar de ressigmatizar aquilo que até então era muito tradicional ou como você já comentou antes Rafael muito operístico uma entonação diferente acho que o Victor ele vai trazer elementos menos operísticos menos tradicionais e então dialogando com a urbanidade agora evidentemente tem uma coisa tanto no Raul como no Victor que a gente não pode deixar de levar em consideração o Victor ele compõe muito em função da imagem por isso que ele fala muito da paisagem do território por exemplo uma canção chamada Grama Verde que é uma canção bem conhecida do Victor ele se baseou num filme do Antonioni um filme italiano que tem uma cena de uma moça numa grama verde ele trabalha muito com a imagem a imagem vem primeiro para depois ele colocar letra e música então a maneira como o Victor ele compõe é assim e o Raul também é muito imagético de alguma maneira e o Raul desde muito criança muito pequeno ele gostava muito de histórias em quadrinhos ele escrevia inventava histórias e criava histórias para o irmão pequeno o irmão menor dele que era o Plínio Feixas então esse universo das HQs esse universo da própria indústria cultural era muito conhecida pelo Raul então o cinema então o audiovisual por isso que o diálogo essa facilidade que o Raul tinha com a mídia era tranquila para ele e eu acho que o Victor em alguma maneira também busca de alguma maneira busca também uma linguagem própria ele procura também dentro daquele universo do território que ele se encontra o que há de melhor em termos de musicalidade de tecnologia de passar a estética que ele pretende então a ponto de quem escuta Victor Ramil ou de quem escuta Raul Seixas entender perfeitamente qual é o recado qual é a mensagem que eles estão passando então acho que são artistas muito completos cada um da sua maneira cada um com a sua referência então Jefferson é uma questão assim para a gente para a gente realmente pensar dois contextos diferentes o Victor Ramil é bem mais já inserido nesse contexto dos anos 90 que é um contexto onde a questão da identidade nacional ela é repensada em função do processo de globalização da queda do muro de Berlim e da crise da própria ideia de Estado-nação a integração dos mercados o que implica o surgimento de um novo conceito até que é o conceito de world music ou seja música mundial que na verdade é tomando a referência do mercado nos Estados Unidos pelo menos de uma música que não é produzida nos Estados Unidos a world music e aí ela tem esse aspecto que seria quase que uma uma elevação a uma fórmula realmente os músicos a música para ela ser interessante ela tem que misturar aspectos contemporâneos dos sons contemporâneos eletro eletrônicos com e também da própria publicidade dos jingles etc com as outras músicas tradicionais ou as músicas que fazem parte de um acúmulo de repertório da humanidade e o artista o músico ele tem que o compositor na verdade ele não tem que criar ele tem que re elaborar ressignificar esses sons e nesse sentido é que parece que a proposta tropicalista que é uma proposta bastante vaga na verdade porque imagina você que cozinha muito bem Jefferson eu já tive oportunidade de experimentar alguns pratos que você elaborou quer dizer você dizer que tem que misturar uma coisa com outra é fácil agora qual é a proporção de cada uma para que o sabor fique interessante então é nesse sentido que as propostas do tropicalismo misturar rock com baião legal mas qual é a proporção de cada um como é que isso vai ficar depois isso que eu acho que é no caso do Raul Seixas para mim foi uma descoberta assim de adolescência e aí eu tenho aqui um pouco para falar da minha experiência subjetiva com Raul Seixas quando eu tinha por volta de uns 15 anos de idade eu comprei esse LP duplo um bolachão duplo para você abrir e tal a arte de Raul Seixas para mim foi uma descoberta incrível esse disco que vocês estão vendo que enfim a gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha reedição de discos os discos que não eram lançamento você não encontrava mais na loja para vender e aí saíam essas coletâneas que traziam as principais músicas dos principais discos desse artista e que era a única forma de você ter acesso efetivamente num tempo que não tinha no YouTube que não tinha letras mus que era revistinha de violão e para você encontrar uma revistinha de violão que tivesse músicas do Raul Seixas você tinha que numa loja tinha uma única loja em Curitiba que tinha lá as revistas antigas daquela coro de cordas você lembra disso já passou uma revista de cifras de violão que era publicada lá em Curitiba inclusive a rua Albino Silva que era a rua onde o meu avô morava em Curitiba lá perto do bairro do Bom Retiro passando ali o São Francisco então de lá se difundia para todo o Brasil essa revista nos anos 80 a coro de cordas e tinha também a violão e guitarra que era publicada no Rio de Janeiro e tinha uma loja lá uma única loja que era a loja Sartori no centro de Curitiba que tinha as revistas antigas porque as bancas de revistas só vendiam o número mais recente e aí eventualmente se encontrava algumas músicas do Raul Seixas ou às vezes até uma revistinha dedicada ao Raul Seixas e assim que eu comecei a me interessar pela obra do Raul e pelas músicas e conheci as músicas que inspiraram muito e que justamente parece que não entram nesse conceito de linha evolutiva porque o Raul fazia a mistura de Baião com Rock pegava o Jackson do Pandeiro fazia Sessão das Dez pegava aqueles bolerões antigos toda uma orquestração então e você pega a diferença da proposta do Caetano Veloso qual que é mas não é isso que tem no disco manifesto aquele Tropicalia ou Panizete Circinses até vou botar aqui na tela para o pessoal porque ali você tem a Nara Leão cantando um bolerão que é o Lindoneia que é inspirado justamente numa numa obra se eu não me engano do Hélio de Oiticica que está empenhado em discutir essa questão do popular e do erudito e levar o popular para o erudito e aí nós voltamos ao nosso tópico inicial Tropicalismo Pós-Tropicalismo e Sub-Tropicalismo essa visão de um nacional idealizada a visão de um regional que também poderia ser idealizada se não tivesse mediada por esse debate a respeito da modernidade ou seja do que seria uma milonga urbana e por outro lado essa questão bem complicada que é a do pop e do popular ou seja o folclore e o pop que é este popular no sentido não de ser produzido pelo povo do lugar mas de ser produzido para ser consumido pelo povo do lugar ou seja é uma produção de massas onde você está falando na verdade de índices de popularidade e não de um aspecto de uma música que é produzida pelo povo e para o povo o que remonta também às sociedades pré-capitalistas ou seja a música feita pelos indígenas para rituais indígenas cumpre essa função ou a música feita pelos camponeses na festa da uva para celebrar a colheita da uva feita por camponeses efetivamente que plantaram essa uva e que estão ali festejando então nesse sentido o que é o regional se a gente pega por exemplo eu como eu falei sou de Curitiba então em Curitiba uma das músicas que se tornaram mais populares no Brasil inteiro foi o Xote As Meninas da Cidade do Inho Belarmino em A Gabriela as mocinhas da cidade são bonitas o Xote que é uma música de origem alemã o Xotisch e que faz sucesso no Rio Grande do Sul essa música é tocada por banda gauchesca e faz sucesso também no Nordeste onde tem o Xote o Xote das meninas o Xote é o mesmo Xote muda o sotaque como ele é tocado no Nordeste mais arrastapé ou no estilo mais maneirão gaúcho é um outro tipo de dança mas sob o mesmo compasso a mesma subdivisão rítmica mas os músicos também tem o seu próprio sotaque e nesse ponto também haveria digamos assim um um sotaque de classe média que a gente poderia retomar que um sotaque da classe média universitária que muitas vezes o Vitor Ramil ele é acusado justamente de cantar milonga com sotaque de classe média universitária ou então esse sotaque que o Raul Seixa falava a respeito do Caetano Veloso essa turma da Bossa Nova em Salvador canta com sotaque de classe média enquanto que o Raul estaria mais ligado a um outro tipo de público que se considerava mais radical radicalmente assumindo a rebeldia juvenil estadunidense como um fato geracional em contraposição a essa intelectualidade universitária da qual Caetano Veloso fazia parte e que olhava com desprezo com desdém essa experiência pop que o Raul Seixa estava tentando levar então quem aprendeu com quem enfim como é que a gente conclui esse debate já então Rafa eu acho que a gente está indo agora para o término da conversa que não teria a hora para acabar de tão boa que é de fato Raul Seixa dizia inclusive no último disco dele com Marcelo Nova ele resgata até uma entrevista e ele cantava para empregada doméstica ele cantava para as pessoas do povo de Salvador os panteras tocava para o povo então por isso que ele diz numa canção que ele faz com Marcelo Nova que ele diz no teatro Vila Velha velho conceito de moral aí ele usa uma palavra que não sei se eu posso dizer aqui mas ele não vai usar a palavra aposta nova ele vai usar outra palavra para universitário gente fina e intelectual Oxalá Oxum Dende Oxô de não sei o que ou seja ele fala o que é isso enfim ele está tirando sarro do Afro Samba do Vinícius de Moraes com o Baden Powell ou não se trata disso? ele está ironizando o próprio sincretismo na Bahia o próprio sincretismo que os irmãos os irmãos o Caetano o Gilberto o Gilberto na verdade ele está sendo Raul sempre embora tendo uma relação boa com o Caetano e com o Gil mas ele está provocando por que para uma música tem que trazer o elemento do sincretismo para que tem que fazer não sei o que então é uma grande provocação do Raul agora Rafael uma coisa que a gente não discutiu aqui que eu acho muito grave do ponto de vista da obra e da importância de Raul Seixas como músico como artista brasileiro o Raul para o senso comum sempre foi encarado como uma personagem um maluco beleza o cara muito louco o cara não sei o que o cara que dava cana em show o cara que não cumpria contrato de gravadora um cara difícil mas sempre eu acho que isso contribui muito para minimizar ou até mesmo não compreender a totalidade da obra de Raul Seixas o Raul teve e tem deixou uma herança uma obra cultural muito musical muito significativa que eu chamaria de lado B lado C do Raul que muita gente não conhece então o Raul tinha uma 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 composição muito muito repintada escrevia muito bem então ele tinha muita facilidade de escrever e tem composições que muita gente não conhece um disco de 79 chamado Por Quem Os Sinos Dobram que foi a única parceria que ele fez com Oscar Rasmussen ele tem lá uma milonga uma canção que lembra uma milonga então é de um viés muito mais existencialista o Raul era leitor de Nietzsche ele lia todos os filósofos da antiguidade clássica ele leu Foucault ele leu de tudo um pouco então eu acho que quando você pega um autor como o Raul e você tentar enquadrá-lo de alguma maneira assim minimizá-lo ou cair numa discussão muito simplista sobre a obra do Raul é complicado a mesma coisa o Vítor o Vítor um grande leitor ele leu de tudo leu todos os poetas franceses leu todos os escritores nacionais regionais enfim da literatura latino-americana e eu acho que quando a gente reduz muito o artista a uma determinada obra ou um determinado momento da sua obra musical acho que você reduz muito e trata ele como uma personagem uma personagem até meio nem não completamente estereotipada eu queria te perguntar a respeito das parcerias Jefferson que você falou disso do Raul não, não eu que me ocorreu eu falo muita coisa importante mas a parceria é uma coisa muito importante para você entender o personagem o seu contexto o personagem porque a gente está falando de ídolos da música e não é exagero falar em ídolos tanto no caso do Raul quanto no caso do Vitor Ramil mas no caso do Raul especificamente em relação até vou botar na tela porque essa é uma pergunta que as pessoas poderiam fazer podem fazer ainda se quiserem alguma pergunta postar aqui nos comentários a gente está acompanhando vimos ali o elogio da Geana Santos falando essa dupla é boa parabéns pelo programa o Leandro Lopes da Costa indicando o debate que a gente está fazendo mas eu queria colocar aqui essa questão que acho que é importante na obra do Raul Seixas e está muito associado com ele a parceria com o Paulo Coelho o escritor Paulo Coelho aquele que depois ficaria famoso e rico com os seus livros o Diário de um Mago o Alquimista entre outros que foram traduzidos e publicados mundo afora e que é autora de uma algumas das mais importantes músicas da carreira do Raul Seixas como Gita como enfim você até poderia mencionar outras e pensar um pouco essa questão do do que que representou essa parceria na obra do Raul e quais são as diferenças na produção dele em relação a produção em parceria com o Paulo Coelho e pensar as outras parcerias que o Vitor Ramil teve na Argentina no Uruguai a gente já mostrou aqui o Jorge Dexler mas também na Argentina me parece que ele tinha um parceiro que trabalhou com ele no Tambong não apenas na produção mas também gravou com ele né então poderia falar um pouquinho disso Jefferson o Vitor ele é um compositor ele não tem muitas parcerias a gente vai pegar a obra do Vitor ele vai ter pouquíssimas parcerias né mas recentemente ele tem feito isso até com o Zé Cabaleiro Chico César né mas do ponto de vista da musicalidade do arranjo né eu acho que é aí que está as grandes parcerias do Vitor e aí você comenta além do Drexler o Carlos Moscardini que é o argentino que você se refere né que foi muito importante no na trabalho realizado pelo Vitor num disco só de milongas né que eu acho que você dá para ver o Moscardini aqui na tela então ele também fez um trabalho muito interessante com o Marco Suzano um percussionista no Rio de Janeiro né então também assim o Vitor vai buscando a partir da sonoridade então o Marco Suzano né ele vai buscando a partir da sonoridade as suas parcerias então é evidente que essas parcerias são muito importantes e relevantes e consistentes para o Vitor o Vitor volta e meia se encontra com o Marco Suzano e Moscardini e outros músicos para trabalhar não só músicos que trabalham com arranjo né musical mas com aqueles que compõem como o Drexler o Reca Baleiro o Lenine também né já cantaram juntos Vitor já cantou com o Caetano Veloso e muitas vezes já já se disse que que Vitor Ramil tinha uma um timbre muito parecido com o Caetano né então eu eu acho que que isso é muito é importante na obra do Vitor embora ele seja um letrista muito mais solitário ele como letrista ele ele tem pouquíssimas parcerias né ele é mais talvez aí a parceria mais musical do que tratamento de letra embora agora mais recentemente ele tem feito né algumas parcerias né e o Vitor não é muito de interpretar músicas dos outros né então ele também é uma característica do Vitor o Raul não há nenhuma dúvida a melhor a mais importante né melhor a mais importante parceria que ele teve com o Paulo Coelho foi o momento em que o Raul foi mais criativo essa parceria foi muito fundamental do ponto de vista do troca daquilo que viveram juntos né daquilo que puderam experienciar aqui na tela a gente vê uma das últimas um pouco antes né uma das últimas cenas né do acho que a última vez que o Paulo Coelho viu o Raul antes de morrer esse show se não me engano foi em São Paulo Rio o Raul já estava bastante debilitado né e foi a última vez que Raul viu o Paulo Coelho então logo depois o Raul morreu mas era uma relação de amor e ódio era uma relação difícil ao mesmo tempo né eles eram muito amigos mas também havia muita ali muita passionalidade naquela relação entre o Paulo Coelho e o Raul mas eu acho que era isso o combustível dessa grande dupla musical né e depois Paulo Coelho também compôs para Rita Lee e tantos outros né mas com o Raul foi de fato a parceria mais interessante mais importante até hoje é eu não essa foto eu achei bem interessante Jefferson qual tela? essa que está na tela ali maior porque é o cabelo comprido o óculos escuro e o cavanhaque são absolutamente iguais essa que seria a marca registrada do Raul Seixas né e nesse contexto os dois estão com o mesmo layout digamos assim é além de outras coisas então assim dessas canções que o que o Paulo Coelho fez e a repercussão delas também no âmbito da da censura né que é um aspecto polêmico nesse sentido né Jefferson então o que que o que que representou enfim do ponto de vista literário porque afinal de contas é uma das áreas que você se dedica então de fato né o o Paulo Coelho ele já ele tinha presença literária desde muito cedo né ele tinha uma editora que o Raul inclusive publicou um livro pela editora do Paulo Coelho mas ele não sabia compor pra não sabia fazer canções e aí o Raul mesmo dizia eu expliquei pro Paulo Coelho como é que se fazia uma canção e e e essa troca foi fundamental e claro tiveram experiências também do ponto de vista da da do metafísico né a própria a a canção sociedade alternativa tem a ver com isso né a Alessia a Alessa Crowley que era um mago um bruxo inglês né então eles foram buscar essas ideias pra pra entender um pouco melhor né né o que que tava por trás dessa metafísica né então esse processo de criação do do Raul Paulo Coelho trafegava em várias direções então Então, é muito interessante como eles conseguiam, Rafael, traduzir isso em música, em canções que ficaram e que estão na história da música brasileira. Quando o Raul rompe a amizade com o Paulo Coelho e rompe a parceria musical, esta ruptura do meu entendimento também é um momento de decadência da própria criação do Raul Seixas. É um momento em que o Raul vai ter outros parceiros musicais, o Claudio Roberto, o próprio Oscar Rasmussen, que é uma figura também estranha, que foi apenas uma única parceria. Depois ele vai ter composições com a ex-companheira dele, que era Kika Seixas, Angela Seixas, Helena Coutinho, que também era mulher dele. Mas nunca mais o Raul conseguiu ter o mesmo nível de criação como teve com o Paulo Coelho. Se eu não me engano, o último disco que tem ainda Raul, ou seja, o Paulo Coelho é Mata Virgem, de 78, se eu não me engano. Ainda tem composições de Paulo Coelho com o Raul. E de 79 até 89, quando o Raul morre, não tem mais nenhum tipo de composição com o Paulo Coelho. Então, de fato, é um momento de grande inventividade, de grande criação. Foi uma relação difícil, uma relação de muito tensionamento, mas também de grande criatividade. Tá certo, então, Jefferson. Nossa, daria muito pano para a manga, né, conversar aqui sobre toda a produção. Eu já pensei em fazer paródia com algumas canções do Vitor Ramil, né? Principalmente Joking, é uma música, é uma narrativa épica sobre a história desse personagem, que é um gênio louco lá de Pelotas, né? O Joaquim, não sei agora o sobrenome do sujeito, um dos inventores de avião, e que lia Arthur, imagina lá em Pelotas, nos anos 30, o sujeito lendo o Teatro da Agressão, lendo Rambô, Breton, né? Então, essa figura do louco, do Chapéu Azul, que inspirou o Vitor Ramil a quase que ser uma proposta de reencarnação no âmbito da denúncia da poesia em relação a esse contexto. E numa versão de Bob Dylan, né? Pois é, e numa versão de Bob Dylan, tem também aquela outra criação do Vitor Ramil mesmo, que é o Louco de Cara, que também coloca várias imagens, Garibaldi, Lênin, vários personagens em vários versos, colocando todos como loucos de cara, também daria uma boa paródia, sem dúvida. Mas, no caso do Raul Seixas, é que acabou sendo a grande maioria, porque já tinham essa pegada de falar de personagens, de falar de contextos, de falar de uma forma bastante irônica e reverente. Então, fico aqui pensando em outras paródias possíveis, né? Que a gente já realizou presencialmente, até virtualmente. E, diante do contexto do que está posto, né? É continuar denunciando e trazendo algum tipo de alento para as pessoas que se sentem sozinhas nesse contexto, se sentirem um pouco menos sozinhas, pelo menos em relação a sua percepção diante dos absurdos que a gente tem visto no âmbito da saúde, no âmbito da educação, de toda essa situação pandêmica. E por isso que eu queria te agradecer por estar aqui compartilhando comigo e com quem, essas oito pessoas que, neste momento, estão conosco, nos assistindo. Oito amigos, provavelmente, amigos presenciais ou amigos no sentido de compartilhamento de ideias, de visões e de gostos musicais também, porque não dizer que é disso que se trata. E de tornar esse mundo um pouco menos solitário com esse tipo de conversa, já que nós dois estamos aqui no mesmo prédio, né? Separados por alguns andares e nesse contexto de isolamento social. Então, quero te agradecer mais uma vez, Jefferson, e te mandar aquele abraço. E vamos ficando por aqui, dado o adiantado da hora. Você pode dedicar aí as tuas últimas palavras nessa live. Eu queria te agradecer muito, Rafael, pela oportunidade de poder falar de dois grandes artistas brasileiros. Gostei das provocações que você fez para mim. E também de dizer já que, no final, você comentou sobre a grande crise que a gente vive. Não é apenas uma crise sanitária, uma crise de uma pandemia, mas uma crise de uma antissivilização. Uma crise que vai para além de uma pandemia, de uma crise sanitária. Uma crise em que leva a cultura brasileira para uma grande situação de inelição. Nós sabemos muito bem o quanto os recursos para a cultura no Brasil estão cada vez mais escassos. A gente vê aí o problema da Cinemateca, do Adão Cine, da dificuldade dos artistas também poderem conseguirem ter recursos para sobreviverem. Porque, na verdade, não é todo artista brasileiro que tem a condição de ficar numa pandemia sem poder fazer shows, apresentações. Então, a gente, aqui, de maneira muito singela, né, Rafael? A gente está fazendo uma homenagem não só a Vitor Ramil e nem apenas a Raul Feixas, mas ao artista brasileiro, ao artista nacional. A esse artista que cria, que inventa, que faz a sua arte, a sua vida, e que acrescenta muito para a nossa cultura. Então, acho que precisa dizer isso, né? Eu só tenho que te agradecer. E, como você mesmo diz, embora a gente esteja tão perto, mas tão longe, mas logo a gente vai poder dar um abraço, vai poder fazer mais uma vez uma parceria musical aí tão legal que a gente faz, a gente toca, canta e, quem sabe, uma nova paródia, né? Já que estamos em época de eleições. Tá certo. Eu gostei da provocação, Jefferson. E algumas pessoas aqui eu já coloquei em tela que agradeceram, viram. E é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Fica registrado, vai ficar aqui na página. Em breve eu devo postar no YouTube para tornar acessível essa discussão a todo mundo que esteja interessado em conhecer um pouco sobre os debates a respeito da cultura, da produção cultural no Brasil e, especificamente, da produção musical relacionada com problemas sociais e conflitos políticos, como é o caso desses dois autores que têm uma visão a respeito desses problemas e dos aspectos regionais e universais que envolvem a produção musical brasileira. Então, a gente agradece e ficamos por aqui. uma boa noite para vocês que estão nos acompanhando e uma boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite.